Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trago pra vocês um vídeo The Street, de fundo o vídeo vai ser The Street. Porém, depois de muito tempo, mais um história sobre carros, não lembro qual o nome, qual edição é, acho que 18, sei lá, mas eu vou ver aqui. Hoje falando sobre ele, o carro que foi, que foi não, que ainda é referência em curvas, por ser pequeno, né, e tem um entre-eixos curto, menino Mazda Miata. Então, se você quer saber mais a respeito desse carro, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, se você gostou, divulgue com os amigos. Então, vamos lá. O Miata, pra quem não sabe, ele é um carro que começou a ser produzido em 89. Ele teve seu lançamento no Salão de Chicago, em 89, né? E, uma curiosidade, nos Estados Unidos, você não vai falar que tem um Mazda Miata MX-5. Não. Nos Estados Unidos, ele é apenas um Miata. No Japão, ele é conhecido, sim, como Mazda MX-5 Miata. Uma curiosidade aqui, é que ele tem diversas gerações separadas por códigos. Como assim códigos? É uns códigos muito loucos que eu tô vendo aqui. A primeira geração, que foi de 89 a 97, é a NA. A segunda, é de 98 a 2005, que é a Bune for Speed Underground 1 e 2. É a NB, a de 2005 e 2015, é a NC, e a atual, que é de 2015 até hoje, é um carro que não encerrou a produção, continua firme e forte, é a ND. O MX-5, ele foi projetado pra ser meio que uma resposta e sucessor aos carros que eram pequenos e curtinhos, nos anos 50 e 60, assim como o Triumph e o Spitfire e o Fiat Spider. Os modelos relacionados a ele, que pode-se dizer assim, que são os carros que estão na categoria dele, é o Alfa Romeo Spider, o Fiat Barchetta, MG F, MG Midget, Toyota MR2 e o Pontiac Solstice. Todos esses carros têm uma coisa em comum, eles são pequenos, leves, entre eixos curtos e ambos tentam ser um melhor que o outro. Bom, atualmente o Mazda Miata, ele tem conversível e modelo capóton fechado, teto rígido. E ele segue firme e forte, com as suas mais de um milhão de unidades vendidas mundialmente e o significado de MX é Motor Experiment e Miata deriva do alemão antigo, que significa recompensa. uma coisa em comum. Então você tem aí, traduzindo ao pé da letra o nome do carro, é... uma... eu não vou traduzir não, vai ficar muito ridículo. mas, tá... quando que o carro começou? A origem do carro se teve lá no início, em 76, em uma conversa entre o jornalista do Mototrend, Bob Hall, é um cara muito conhecido aí, né galera? O engenheiro Keishi, desculpa o japonês, não tá em india não, tá? Em inglês é nóis, a gente desenrola para o japonês. Kenishi Yamoto. Yamoto foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento na Mazda. Ele perguntou ao jornalista que tipo de carro a fabricante deveria produzir. E o Raul respondeu que deveria produzir um esportivo simples e barato. Porque continua sendo a filosofia do Miata atualmente. Ele é um carro simples e barato. Até hoje. Ah, mas o Miata lá fora custa quase 30 contas. Ele continua simples e barato. Ele não vai ser o carro top da Mazda, nunca será. O carro top da Mazda, posso dizer que é o Mazda Furai. É você que joga aí o Gran Turismo da Vida, um Assalte 9. Você sabe muito bem quem é o Mazda Furai. O Mazda Furai tá presente também no VR Racing 3. Tem vídeo de VR Racing 3 aqui no canal. Só você voltar uns vídeos aí, mais precisamente ano passado. E cara, ele apareceu ali de cantinho, mas eu nunca consegui encontrar ele. Voltando aqui. Em 1981, o Sr. Bob Raul passou a participar do divisão e planejamento de produtos da montadora. Já o Sr. Yamoto, na época, né, presidente da Mazda, emitiu que o Sr. Raul desse seguimento ao projeto. Ele contratou um designer, Mark Jordan, esse que eu confesso que eu nunca escutei o nome. Mas estamos juntos. Criaram o primeiro conceito do carro, o que receberia a luz verde para dar a versão de produção sobre o programa. O nome do programa era Offline 55, uma iniciativa da Mazda criada para modernizar o projeto de novos modelos. As equipes chegaram a conclusão bastante distintas, que quanto deveria ser o veículo, enquanto o grupo californiano, propunha uma configuração de motor dianteira e tração traseira. Para quem não sabe, o Miata tem algumas versões que equipa tanto com motor em linha e algumas, se não me engano, com motor rotativo. Então você vai encontrar a Miata com motores 1.6 ou 1.8. Acho que não tem turbo, acho que é tudo aspirado. Não lembro a cavalaria, mas são motores fortes, giradores, em linha. Se ele receber motor rotativo, eu não me recordo, mas é um carrinho legal. O motor dele é bem recuado e ele fica bem preciso para a curva. Então, um carro que nos anos 90 ele fez referência a tipo... Todo mundo falava assim, nossa, que carro você tem? Eu tenho um tal, eu tenho um tal, eu tenho um tal. A pessoa chegava e falava, eu tenho um Mazda Miata. A pessoa olhava para esse cara e falava, cara, você é referência em curva porque você tem o melhor carro. As equipes chegaram à conclusão bastante distintas que quanto ao que deveria ser um veículo, enquanto o grupo californiano propunha uma configuração de motor dianteiro. Exatamente isso, como dito agora há pouco. Típico de esportivos e britânicos, a equipe japonesa sugira um modelo mais simples com motor dianteiro e tração traseira. Ou com motor central e tração traseira. Já pensou, um Miata com motor central ia ser louco. Em agosto de 1984, o design da Califórnia, denominado DU-101, foi escolhido com base para que se tornaria o MX-5. Portanto, ele já tinha um corpo mais ou menos ali. Ele tinha um bruto, faltava lapidar. A carroceria do Miata é de fibra de vidro e motor 1.4. É um motor 1.4 para um carrinho desse até que é bom. E aí o carro fica leve. O portótipo recebeu sua aprovação final de 1986, quando passou a ser projetado o modelo de produção denominado T789. Pessoal, sobre supervisão de Toshiro Hirai, desculpa o japonês novamente, não está em ordem, inglesa ou desenrola, japonês, esquece. Pessoal, foi para o Japão, onde passaria a ser produzido. O modelo final foi apresentado em 1989, com nome de MX-5, o esportivo conversível de apenas 940 kg. Então você vê, esse carro aqui, cara, esse carro conquistou o coração de uma galera dos anos 90. Com todo esse projeto, tendo como base aí os carros esportivos anos 50 e 60 britânicos, foi uma resposta para esses carros, né? É um carro leve, 940 kg, com, inicialmente, motor 1.4, depois 1.6, as versões mais fortes vindo para 1.8. E, é, Miata, ele só tem motor em linha, não vem os motores rotativos, o câmbio é de 5 marchas, e, cara, o carro é bom. Ó, a potência aqui, para quem está em dúvida, o motor 1.6, de OHC, que é um motor, é, 16 valos, duplo comando, ele tinha 115 cavalos. Já, dá uma brincadeira legal, com 13 kg de torque. Ou seja, o torque não vem tão embaixo assim, mas, não dá para brincar legal. Agora, o motor 1.8, né, que substituiu 1.6 depois de um tempo, ele já vinha com 128 cavalos e 15 kg de torque. Vamos lá, essas coisas, né? É um Miata, então, tá aí. Depois, ele teve, em 96, mais um sopro de potência, trazendo aí, incríveis, 132 cavalos. E, 15 kg e meio de torque. Não é um carro lá muito potente, mesmo que se você tivesse um 2.0 embaixo do capô, ainda seria um carro relativamente fraco. Mas, com a potência e torque que tem, ele até que não faz feio. E a versão 1.6 continuou sendo produzida, mas o motor teve a potência reduzida para os 39 cavalos. É, os primeiros 1.6 estavam melhorzinhos. Mas, isso foi o que eu sei aqui, deixa eu dar um zoom aqui, sobre o Mazda Miata. Aqui no jogo, no Street Racing, ele tem exatos, nossa, ele é pesado, 1.170 kg. Esse aqui é pesadinho, porque esse aqui deve ser... Esse aqui não tem faroas camuteável. Esse aqui, eu vou até ver aqui se a foto dele aparece. Ah, esse aqui é um NB. Esse aqui é 2ª direção. Faroas camuteável só até a 2ª, só até a 1ª. Ou seja, essa versão do Miata que tem aqui no Street Racing, por ser uma NB e não tem a farol camuteável, ela já é uma versão equipada de fábrica com turbo compressor. na forma do MavSpeed MX-5. Então, a motorização aqui ganhou uns pocotó a mais, né? Porque turbo faz uma leve diferença, né? A taxa de compressão aumentou, vou fazer um vídeo a respeito sobre taxa de compressão, o que a Ipec serve e o que ela resulta. Então, o motor 1.8, um turbo, dessa geração aqui, ela chegou em 1.2, 140 cv e 15 kg de torque. O motor 1.6 voltou, continuou sendo vendido firme forte, agora com 108 cv. E no ano de 2001, a geração NB, que é essa daqui, passou a ter um facelift, tanto exterior, quanto exterior. Os frutos atualizados para o carro ficar mais moderno e agressivo, o que, como vocês podem ver aqui, ele tem um design mais agressivo. Ele não é aquele carro que sorri do Negraut 2. Se você jogou no Negraut 2, você sabe que o Miata é um carro que sorri. E ele foi em 2005, não, em 2005 não, mas ainda na segunda geração foi apresentado o sistema de VVT, nele, nos comandos, tem uns comandos variáveis. Por ser agora um carro mais potente, a Mazda Violact, porque ele ficou melhorzinho, entregaram agora para ele um câmbio de 6 marchas, e essa versão é de fábrica com aros 16. Bom, o motor de 2004 e 2005, a potência já era maior, passou por incríveis 178 cv e 22 kg de torque, tem mais torque que um Honda Civic SI. E, cara, ele foi assim, e o Miata, com o que faz o tempo, ele foi sendo melhorado, 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 até chegar na geração atual. Até chegar na geração atual, que também na geração atual nós temos novidades que se encontra na geração atual. Um motor 1.5 de 130 cv e um 2.0 de 155 cv. E, cara, o 2.0 tem aí um torquezinho legal, 20 kg de torque. Mas a Miata é um carro que não vai parar de ser produzido, é um carro que está firme e forte na dele. E, cara, ainda continua bonito. Design agressivo, porém um carrinho simples de sempre. Esse foi aqui mais um história sobre carro, ciclo até relativamente grande. Sobre o que eu pude falar a respeito do carro. Então, se você gostou, deixa se eu gostei. É... Se você gostou mesmo, livrou com os amigos. No mais é isso. Valeu. Falou. Não sei se eu falei, mas... O link do Discord na descrição. O link do Instagram na descrição. E o site roxo na descrição. Então... Falou. Labay galespresso. Olá um implyietnamismo já há muito grande. Tempo de descrição. E aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí